Dia 20 de fevereiro, às 20 horas, no Centro de Convenção Rebouças, em São Paulo, capital, estarei realizando uma palestra sobre Caminho Zen, da vida cotidiana ao despertar. Quero convidar a todos que estejam interessados em uma palestra sobre a prática do Zen e a meditação, que estejam lá comigo para aprofundarmos esses conhecimentos.